Música Mesmo procedimento nas outras linhas, vamos colocar aqui o valor de 32 e assim a curva fica bem mais suave. Nós temos que lembrar de consertar aqui algumas curvas, notem que aqui ela não está totalmente suavizada. Então aproveito aqui e aumento aqui essa curva aqui bem suave. Aqui mesmo procedimento, reduz aqui o BZE ou aumento dependendo do caso. Ok. E agora aqui na base. A base dá para notar que ela está bem torta aqui. Então vamos vir aqui na base, selecionar ela. Selecionamos agora os pontinhos de vértex e vamos fazer aqui uma curva mais suave possível. Aqui o mesmo procedimento. Aqui eu vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui dos vértex. Perfeito. Aqui já temos a primeira estrutura da cadeira. Próximo passo agora é criar uma cópia dessa estrutura. Então vou criar uma cópia aqui em relação ao eixo Y mais uma vez. Vamos deixar mais ou menos aqui. Nós temos uma referência dessa cadeira em uma imagem mais perspectiva. Porém essa cadeira está em um modelo diferente. Mas já dá para ter uma noção de proporção. Então aqui nós temos a cadeira posicionada, certo? De acordo com a nossa imagem de referência aqui, ela é a mesma direção que o mesmo tamanho. Ok. Então podemos voltar aqui na nossa perspectiva. Certo? E começar já agora a modelar as partes internas. A parte interna aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou modelar aqui um retângulo. A esse retângulo eu vou posicionar ele no local correto aqui da cadeira. Então vou colocar mais ou menos aqui no centro dela. Vamos deixar mais ou menos aqui. E observem que lá na nossa referência nós temos a área do retângulo. Essa área aqui entre as poltronas, né? Entre o assento e entre o encosto. Então nós vamos posicionar aqui no mesmo local. Vamos ver aqui a nossa referência. Vamos girar. Reduzir o tamanho aqui em relação ao painel rectangle. Reduzir aqui o valor length. E width. O valor width é aquele que ele acompanha perfeitamente. Convertemos essa linha agora em um editable spline. Selecionamos os pontinhos de vertex. E aplicamos um fillet. Para poder suavizar essas quinas. Então vamos aqui em fillet. Suavizamos as quinas. E vamos olhar lá a nossa referência. Vejam que é bem parecido aqui no caso, não é? Então voltamos para o nosso modelo. Ok. Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. Pouca coisa, tá? E agora eu vou fazer a parte da poltrona e do assento. Encosto do assento, aliás, da poltrona. Então voltamos aqui na nossa referência. Vamos ver aqui como que está. Então temos aqui esse objeto que pode também ser criado com a mesma técnica que nós acabamos de criar aqui. Essa peça. Eu vou criar aqui um retângulo. Vamos lá na vista top para poder ver isso melhor. Vou criar aqui um retângulo. E esse retângulo terá que acompanhar aí o desenho do assento. Então vamos lá na vista front. Na vista front, vou reduzir o tamanho desse retângulo aqui. Ok. Vamos posicioná-lo aqui em relação ao assento. Mais ou menos nesse ponto aqui. E agora já vamos fazer o encosto aqui dessa poltrona, tá? O encosto desse assento. Eu vou posicionar aqui também. Vou aumentar o tamanho Width. E vou posicioná-lo ali mais ou menos no local. Vejam aí que ele vai acompanhar o desenho da cadeira. E aqui aparentemente está bom, tá? Só falta posicionar essa pecinha aqui melhor. Então vamos lá na vista left mais uma vez. Aliás, vista front, né? Que nós estamos utilizando a nossa referência. E vou posicionar essa peça aqui mais uma vez. É importante ressaltar que essa peça faz uma espécie de ligação. Então aqui nessa imagem dá para ver bem claro que ela encosta aqui. Tanto na parte do encosto, onde nós temos o encosto aqui das costas, quanto no assento. Então essa parte encosta nos dois lados. Então aqui com o valor Width. Vamos aumentar aqui e aproximar bastante aqui essas peças. Mesmo procedimento aqui. Vamos ver aqui através do wireframe. Ok. Temos aí as duas peças já posicionadas. Perfeito. O próximo passo agora é aplicar o mesmo valor lá de Width. Para poder deixar essas quinas mais suaves. Então primeiro vamos converter essas duas peças com o Meditable Spline. Selecionamos aqui as quinas. Através do Select Vertex. E aplicamos o Fillet. O Fillet aqui nós temos que observar lá na nossa referência. Então na referência aqui nós não temos o Fillet muito aberto, no caso. Vou aplicar um Fillet mais fechado. Ok. E no assento, da mesma forma aqui. Então selecionamos o assento. Aplicamos um Fillet. Ok. Com as duas partes já criadas aqui. Agora nós podemos criar esse forro do assento. Lembrando que a interpolação dessas novas partes que nós acabamos de criar. Essas linhas. Essa interpolação está baixa. Então nós vamos aqui em Interpolation. E aumentamos aqui a interpolação para dar mais resolução para o modelo. Como vocês podem ver aí, a curva fica mais suave. Muito bem. Podemos agora aproximar aqui, manualmente, esses dois modelos aqui. Ok. E vamos começar já a fazer agora o assento. Então o assento é uma parte bastante interessante. Eu vou utilizar como referência esse mesmo objeto. Então eu vou criar aqui uma cópia desse objeto. Vamos converter esse objeto como editable poly. Uma vez criado, vamos deletar aqui parte dele. Então vamos dar aqui um Ring. Transformar em seleção de polígonos. Um Ground. E um Delete. Para poder deletar essa parte desse modelo. Vamos virar agora a malha desse objeto. Através de um Flip. Fechamos aqui a parte superior. Através de um Cap. E agora podemos modelar a poltrona através desse objeto. Então vamos utilizar aqui o recurso Bevel. O Bevel já vai criar aqui para a gente um formato bem interessante. Vou aplicar mais um Bevel, porém mais fechado agora. Mais um Bevel aqui um pouquinho mais fechado. E vou replicando esse valor aqui. Até chegar no centro desse objeto. Em relação a topologia. É importante resaltar aqui que esse objeto pode ser um objeto simétrico. Como que funciona isso, Daniel? Primeiro eu vou dividir aqui no centro dele. Através de um Connect. Agora sim, deletamos a metade desse objeto. E vou modelar somente sobre a outra metade. Então como que isso vai funcionar? A ferramenta Cut. Vamos recortar aqui. Vou criar aqui uma topologia. Tentando manter aquele formato Quad. Então o formato Quad aqui. Vocês estão notando que esses polígonos aqui possuem quatro lados. Aqui eu vou ter que excluir uma dessas linhas. Então vejam aí que somente excluindo uma linha. Nós temos aqui o formato Quad. Ou seja, são polígonos de quatro lados. Aqui eu tenho uma Edge. Duas. Três. Quatro. E o restante do objeto da mesma forma. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Vou fazer aqui um Cut. E vejam que a topologia começa a acompanhar aí o formato Quad. Agora é só fechar aqui esse Cut. E aplicamos novamente a simetria a esse objeto. Então vamos aplicar a simetria. Antes de aplicar a simetria também temos que fazer um novo Cut aqui. Quase havia esquecido. Ferramenta Cuts. Vamos recortar nesse ponto. E nesse outro ponto aqui. Agora sim aplicamos lá a ferramenta Symmetry. Então a ferramenta Symmetry no eixo Y e o Flip aplicado. Temos aqui o assento. O encosto será da mesma forma. Vamos converter esse objeto primeiro com o Meditable Poly. Vamos alinhar esse objeto ao nosso objeto anterior aqui do assento. Por que nós vamos alinhar, Daniel? Simplesmente porque como nós criamos uma cópia. O ponto pivô, o ponto central é o mesmo. Então se nesse momento eu utilizo a ferramenta de alinhamento. Nós conseguimos alinhar perfeitamente esses dois objetos. O atalho para o alinhamento é Alt A. Então Alt A aqui ele ativa a ferramenta Align. Ou simplesmente clicamos aqui em Align. E clicamos sobre o objeto anterior. O objeto de origem. Então ao clicar aqui, vejam que o alinhamento ocorre perfeitamente. Depois nós podemos fazer essa base aqui também. Então o próximo passo agora é fazer o encosto aqui. As costas. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou criar uma cópia. Através dessa cópia eu vou converter com o Meditable Poly. Só que neste caso aqui eu vou reduzir a quantidade de interpolação. E assim nós vamos ter um objeto mais fácil de se modelar. Então vou deixar aqui uma interpolação mínima. Mais ou menos aqui, oito interpolações, oito passos. Convertemos com o Meditable Poly. Vamos fazer aqui o mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Damos um flip na malha. Damos um cap aqui no topo. E agora aplicamos a ferramenta Bevel. Ferramenta Bevel. Vamos tentar fazer um encosto bem parecido lá com o objeto anterior. Vamos tentar acompanhar aqui esse formato. E vejam que o encosto já está praticamente pronto. Aqui eu vou fazer o mesmo resultado. Vamos fazer aqui uma conexão central. Conexão central aí para poder criar a simetria desse objeto. Deleto a metade dessa forma. E agora vamos lá com a ferramenta Cuts. E criamos a nossa malha quad. Então como vocês podem ver aí, é o mesmo processo que será feito aqui agora. Porém de uma forma mais rápida, já que nós sabemos como é feito aqui. Vejam que um dos modelos, eles não terminam em quad. Aqui no caso terminou em um triângulo. Aqui nós temos um triângulo. E aqui também temos um triângulo. Então isso gera um pequeno erro de malha. Não é uma coisa proibida, porém a gente deve evitar esse tipo de malha. Porque na hora de fazer uma animação ou até mesmo criar uma defalda. E aqui nós temos um triângulo.